E como é que você se chama? Eu me chamo Rosana. Rosana de que, Rosana? Rosana Mendes. E o que você faz aqui no Harmonicanto? Atualmente eu coordeno o Harmonicanto no núcleo aqui no Cantagalo, mas eu sou o Harmonicanto, independente de onde ele esteja, há mais de 15 anos. Minhas filhas, uma que tem 20 e outra que tem 18 anos, foram o Harmonicanto desde 5. Antes do Harmonicanto ser o Harmonicanto, eu já era o Harmonicanto. Que barato. E o que é que se faz aqui no Harmonicanto? As atividades são divididas em oficinas. A gente oferece reforço escolar, que é diário. A gente oferece artes, incentivo à leitura, que está sendo muito importante para as crianças, para a cidadania, para eles estarem se reconhecendo e conhecendo seus direitos e deveres. A gente oferece música, canto, percussão, flauta, enfim. Jogos pedagógicos, que são muito importantes também, para as crianças estarem desenvolvendo o lado cognitivo, mas de outra forma, criticamente. E a gente está resgatando a história de Clementina de Jesus, com eles, que é fantástico. E como é que alguém pode colaborar com o Harmonicanto? Posso colaborar com o Harmonicanto apadrinhando uma criança, apadrinhando o projeto, sendo sócio. Posso colaborar com o Harmonicanto vindo aqui sendo voluntário. Posso colaborar com o Harmonicanto vendo fantasias, livros, ajudar no lanche. O Harmonicanto pode ser ajudado de várias formas. Eu acho que com uma oração já está ajudando o Harmonicanto. E o Harmonicanto fica onde? O Harmonicanto, onde nós estamos, ele fica aqui no Cantagalo, no prédio do Brizolão, no terceiro subsolo. A gente atende as crianças do Cantagalo, Pavão, Pavão Junho. Mas temos duas crianças, uma que é do Rio Cumprido, outra que é do Vidigal. E temos um outro núcleo que fica no Engenho Novo, que atende as comunidades do Encontro São João e Macaco. E qual o www daqui? www.harmonicanto.org.br www.harmonicanto.org.br .org, sem br. Você pode repetir? www.harmonicanto.org.br Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.